Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. Primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha configurado em várias corretoras de criptomoedas, o robô que eu utilizo. Caso você queira conhecer, esse link aí é de um tutorial completo. Tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo. Bem, e a gente já sabe, o Haddad está aí para ser o ministro da economia ou então o ministro da fazenda, depois que trocaram o nome do ministério, se é que for trocado. E o meu amigo Paulo Jonathan até sugeriu da gente comentar aqui a respeito do impacto que isso daí teria no mercado das criptomoedas, no preço do bitcoin e tudo mais. Porque, tecnicamente, todo mundo que não apoia esse governo acredita que ele não fará um bom serviço na área financeira, acabará fazendo com que haja um aumento de impostos sobre a classe média, classe alta. E vai fazer com que parte das riquezas nacionais venham a escorrer aí para países que tenham ideais similares ao que o Luiz Inácio Lula da Silva apoia. Tanto é que, eu tinha até esquecido de falar a respeito desse assunto de eu ver essa matéria aqui do Caio Jobim do Cointelegrafo. Novo ministro da fazenda, Fernando Haddad, é investidor de renda fixa e crítico do bitcoin. E, gente, vai ter alguma diferença no preço do bitcoin por conta disso? Eu acredito que não, porque a corrida ao bitcoin e as criptomoedas aqui no Brasil, por conta do Fernando Haddad como ministro da economia e do Lula como presidente, não vai ser uma corrida tão grande assim, não vai ser uma corrida avassaladora. Ao mesmo tempo que, mesmo que a gente tivesse uma corrida grande, o Brasil é o quinto maior país do mundo em relação ao espaço territorial, mas ainda assim não faria uma mudança tão abrupta no preço do bitcoin ou das criptomoedas, a ponto de movimentar o mercado a nível macro, da gente inverter totalmente o cenário que a gente está vendo agora. Então poderia haver uma influência a curto e médio prazo de uma valorização ínfima, mas não algo gigantesco. Eu não penso que isso daí vai ter uma diferença assim tão grande. A alternativa que a gente tem, para todo aquele que acredita que o próximo presidente do Brasil, se realmente o Lula assumir e tudo mais, e tudo indica que ele vai assumir, a próxima tendência então, se você acredita que ele vai fazer uma má gestão, ou no mínimo uma gestão que vai suprimir, vai reprimir o avanço financeiro do brasileiro, ou vai aumentar muito os impostos, ou vai de alguma maneira dificultar a nossa vida financeiramente, então a melhor saída obviamente é ir para o bitcoin e para as criptomoedas. Essa é a verdade, não tem outra saída. O negócio é ir para o bitcoin, pô, melhor perder. Às vezes para a desvalorização das criptomoedas do que para a mão de político, é o que eu penso. Mas que isso daí vai chegar a impactar o preço do bitcoin diretamente, sinceramente eu acredito que não. Brasileiros não tem interesse em prova de reserva de corretoras, diz Coinjack Go. E é interessante a gente ver isso aqui, porque eles ainda foram bem bonzinhos, bem gentis com o brasileiro, né? Falaram assim, olha, ou os brasileiros já sacaram suas economias para suas próprias carteiras, ou não se interessam pela segurança de seus fundos. Ou seja, eu acredito que foi muito rebuscado eles terem pensado na possibilidade do brasileiro já ter sacado o dinheiro e por isso ele não se interessa pela tecnologia relacionada à reserva de valores. E vamos ser bem sinceros, na verdade o brasileiro gosta é de contar com a sorte. Essa é a verdade. O brasileiro está no mercado de bitcoin, criptomoedas, por quê? Ele quer dinheiro fácil, ele quer enriquecer. Agora que a gente passou por um período de baixa, melhorou um pouquinho, um pouquinho de nada. Foi só um pouquinho, por quê? Como caiu bastante, o brasileiro falou assim, bom, eu comprei lá em cima, agora caiu, é hora de vender, né? Daí ele pulou fora, deu uma limpada aí no mercado, né? Sobrou uma galera que de fato entende um pouco a respeito do assunto, tá pensando em fundamentos e não em dinheiro prático, fácil e rápido, como dizem os comerciais televisivos. E por conta disso, na verdade a gente viu aí a movimentação da corretora FTX, né? Que quebrou, daí novamente voltou à tona essa questão de prova de reservas. A Binance começou com essa história através do CoinMarketCap. Muita gente criticou, muita gente elogiou e o CoinJack, que é concorrente da Binance, falou assim, meu, deixa eu dar uma olhada se o pessoal realmente está interessado nisso. Fizeram a pesquisa e identificaram que o brasileiro não está. Então eu agradeço aí o pessoal do CoinJack, que pelo menos levou em consideração o fato de de repente o brasileiro ser inteligente e ter tirado dinheiro da corretora, mas eu vou jogar a real aqui. Não é que o brasileiro é inteligente, um ou outro tirou dinheiro da corretora, mas na verdade é que o brasileiro não está nem aí para nada. O brasileiro tem que perder muito dinheiro para aprender alguma coisa na vida, essa é a verdade. Mais um banco começa a oferecer Bitcoin e Ethereum para os clientes. E olha só, eles escolheram a rede Shilink e Polygon para isso, e foi o BankSys, que é um banco privado suíço. E a gente vê que, na verdade, apesar da baixa, apesar de uma crise de confiabilidade que afeta o mercado das criptomoedas, nesse exato momento, ainda assim o investidor institucional, em sua grande parte, está olhando para fundamentos e não para preço. Isso é algo realmente excepcional. Por quê? A gente sabe que a maior parte dos investidores, quando o mercado estava lá na alta, estava só buscando o bom e velho enriquecimento fácil, possibilidade de ganhar dinheiro do dia para a noite, a galera metendo dinheiro em pirâmide financeira. E, poxa, gente, eu recebo e-mail de gente oferecendo publicidade aqui, de vez em quando, e na alta recebia bem mais, diga-se, de passagem. E eu vou dizer, o quanto a gente tem rasgando, o quanto a gente tem aí no mercado rasgando dinheiro e dando sangue para projetos que são uma porcaria e não são nem um pouco fundamentados, não está escrito, tá? É, realmente, muita gente não estuda porcaria nenhuma e quer ganhar dinheiro com o mercado das criptos. E daí você fala assim, pô, agora o mercado está embaixo, é hora de pular fora. E, ao mesmo tempo, você observa algumas empresas, como, por exemplo, esse banco suíço aqui, que tem aí, sob gestão, 30 bilhões. Olha só, 30 bilhões de dólares, eles têm sob gestão. Então, eles lançaram um serviço que vai permitir que os clientes mantenham e venham a negociar criptomoedas dentro do ambiente bancário regulamentado. Eu tenho minhas questões aí em relação à regulamentação, vocês sabem que eu sou contra e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que muito do que acontece dentro do ambiente regulamentado e o movimento do investidor institucional é algo que, embora não seja do meu agrado, ainda assim eu sei que ajuda a promover o mercado das criptomoedas. Como eu acredito que o mercado cripto é, significativamente, o que mais pode trazer liberdade em termos de economia para o indivíduo, por consequência, eu acredito que a melhor coisa do mundo, então, é a pessoa trabalhar com criptomoedas. E quando eu vejo esse tipo de ação, ah, dentro do ambiente regulamentado, está tentando centralizar a descentralização, mas, ainda assim, trará benefícios para o mercado como um todo. E quando eu vejo esse tipo de ação,